Olá! Hoje nós vamos fazer um pequeno teste. Na minha frente tem um pote de sorvete, um cubo de gelo, uma carabina Puma calibre 38, uma munição semi-jaquetada ponta oca. Vamos ver o que isso vai dar? Bem, nem sombra do projétil, só gelo quebrado. É isso aí, a munição venceu. Agora vamos fazer um outro teste. De novo, munição 38, rolo-point, semi-jaquetada versus monitor de computador. Vamos lá ver o que deu? Dá um transfixor. Outro dia eu vi num site no YouTube, um grupo de amigos que resolveram fazer um canal e atirar em coisas, que é uma coisa que eu também gosto muito. Eles atiraram no HD, disco rígido de computador, e não transfixou. Eu achei estranho, mas achei que pudesse ser plausível. Então agora eu vou testar e vamos ver o que acontece. Lá na frente, em cima daquele monitor, tem um HD. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem com foco. Eu vou tentar acertá-lo daqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu? Vamos fazer a filmagem agora de novo. Vou tentar acertar mais no meio dele, para não ter dúvida. Aí, mais um buraco. Dois disparos, munição 45. Um no HD e outro no monitor. Ok? Ok? No monitor agora. No canto do lado direito. Vamos lá ver. 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 Disparo de 45. Tá aqui, ó. Foi feito aqui. Não transfixou. Toda a energia foi acumulada nele. Tentando achar o projétil. Não estou encontrando. Enfim. É isso aí. Agora o monitor. Bem, não transfixou também o alvo. Só quebrou o vidro. E o tubo de imagem e o projétil está perdido aí para dentro. É isso aí. Dia quente. Munição nem tanto. Temos um celular Nokia ali. É outro mito que eu vi também em um canal no YouTube. Dizem que o celular não é transfixado. Eu vou tentar transfixar o alvo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Vamos lá. Ok, todo mundo? Ok? Ok? Ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, agora nós vamos fazer um outro teste Um disparo no livro Dois livros Entrada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto